O São João de Tanque Novo O São João de Tanque Novo é bom A gente fica nessa brincadeira Complicando a noite inteira se saindo Toda cidade enfeitada, iluminada Toda casa embandeirada no terreiro, fogueirão E o prefeito se mistura com o povo Cantando de braço dado, repetindo esse reclão O São João de Tanque Novo é bom O São João de Tanque Novo é bom A gente fica nessa brincadeira Complicando a noite inteira se saindo O São João de Tanque Novo é bom O São João de Tanque Novo é bom A gente fica nessa brincadeira Complicando a noite inteira se saindo O São João de Tanque Novo é bom O São João de Tanque Novo é bom A gente fica nessa brincadeira Complicando a noite inteira se saindo O São João de Tanque Novo é bom O São João de Tanque Novo é bom A gente fica nessa brincadeira Complicando a noite inteira se saindo Toda cidade enfeitada, iluminada Toda casa embandeirada no terreiro, fogueirão E o prefeito se saindo E o prefeito se mistura com o povo Cantando de braço dado, repetindo esse refrão O São João de Tanque Novo é bom O São João de Tanque Novo é bom A gente fica nessa brincadeira Complicando a noite inteira se saindo O São João de Tanque Novo é bom O São João de Tanque Novo é bom A gente fica nessa brincadeira Complicando a noite inteira se saindo O São João de Tanque Novo é bom O São João de Tanque Novo é bom